Eu vou mostrar para vocês os forrinhos reutilizáveis da Dipano. Eles são feitos de tecido, é um tecido especial que afasta a umidade da pele do bebê e eles servem para proteger, para forrar os tecidos das fraldas quando você precisar usar uma pomada contra assadura ou então um medicamento que tenha alguma tintura que possa manchar ou então impermeabilizar os tecidos das fraldas de pano. Para usar é super fácil, é só você estender o forrinho entre a fralda e o bumbum do bebê. A fralda já está prontinha, tá gente? O absorvente está aqui dentro. Tem gente que gosta de usar o absorvente em cima do bolso, pode também. É só colocar o forrinho em cima do absorvente e usar normalmente. O legal desse forrinho é que ele pode ser lavado a máquina por centenas e centenas de vezes e pode ser escaldado em água bem quente para remover aquele excesso de pomada ou então de óleo, medicamentos que você tenha que usar enquanto você está usando as fraldas de pano. Então é isso, pessoal. Eu espero que esteja bem claro. Se ainda ficou alguma dúvida, é só escrever para a gente e a gente ajuda você.